Se você quiser vencer Vai ter que decidir Lutar Acredite em você No que pode fazer E amar Ter uma chance pra você Isto é importante O pequeno com Deus Torna-se gigante Em Jesus Quando eu falo no nome Jesus Os problemas vão embora E a vitória logo vem Quando eu falo no nome Jesus Não há outro igual a ele Não há ninguém Há um brilho em cada um E isto é comum Vem de Deus Há uma força interior Que procede do Senhor Para o ser Para o ser Ter uma chance Pra você Isto é importante O pequeno com Deus Torna-se gigante Em Jesus Quando eu falo no nome Jesus Luz Os problemas vão embora E a vitória logo vem Quando eu falo no nome Quando eu falo no nome Jesus Os problemas vão embora Os problemas vão embora E a vitória logo vem E a vitória logo vem A vitória logo vem Obrigado.